Eu acho que quando a gente começa a ficar mais velha, as manias, as compulsões começam a aparecer. Eu sou muito alérgica, então eu fico cuidando muito de tempoeira, sujeira, essas coisas. Mas eu acho que a minha compulsão maior é água. Eu bebo muita água e fico controlando se os outros estão bebendo água. Bebam água! Bebam água!